RKA4JL E aí, galera do Khan Academy! Estamos aqui já no terceiro vídeo da nossa série sobre divergência. E agora que já temos uma intuição sobre o que a divergência está tentando representar, vamos tentar achar uma fórmula para esta grandeza. Vamos começar por estudar um campo vetorial cujos vetores não possuem componente vertical, ou seja, a função q é sempre igual a zero. Podemos dizer, então, que todos os vetores contidos neste campo ou apontarão para a direita ou apontarão para a esquerda, não havendo subida ou descida. E, com isso, vamos começar a imaginar os casos em que teremos divergência em um determinado ponto . E temos dois casos onde essa divergência será positiva. Então, você tem aqui o seu ponto qualquer. Primeiramente, temos o caso onde não acontece nada no ponto, ou seja, não há vetor associado a este ponto , mas, à esquerda deste ponto, temos um vetor apontando para a esquerda, ou seja, sua componente p é menor do que zero. E, à direita do ponto, temos outro vetor, mas este, por sua vez, aponta para a direita, ou seja, p é maior do que zero. Temos o primeiro exemplo onde a divergência é positiva, e o que você pode perceber é que há uma progressão no valor de p, ou seja, ele começa negativo aqui à esquerda, se torna nulo no nosso ponto , e depois se torna positivo. Conforme você se move aqui para o sentido , o nosso p aumenta. Com isso, nos parece que uma divergência positiva corresponde a uma derivada parcial da componente p em relação a x maior do que zero. E caso, neste momento, você não entenda como estes dois conceitos estão relacionados ou não saiba o que é uma derivada parcial, eu sugiro que você assista a nossa série de vídeos sobre derivadas parciais de funções vetoriais e campos vetoriais. Porém, como visto anteriormente, esta não é a única possibilidade para haver divergência em um ponto. Podemos ter um ponto , onde há, de fato, um vetor atrelado, ou seja, p é diferente de zero neste ponto, e os vetores que apontam para esta região são menores em quantidade ou intensidade do que os vetores que saem dessa região. Foi o exemplo que nós vimos lá no último vídeo. Mas, novamente, vemos que o conceito de p estar aumentando de valor conforme nós aumentamos o valor de x permanece, reforçando a nossa observação de que a divergência em um ponto está diretamente relacionada à derivada parcial do campo em relação a x. E o mesmo é válido caso todos os vetores apontassem para a esquerda. E, sabendo disso, dessa relação, nós sabemos agora também que esta derivada estará envolvida na nossa fórmula para divergência. Fórmula esta que nós encontraremos, nós apresentaremos nos próximos vídeos. Então, é isso, galera do campo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.